Música 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 Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos e seguidores aqui da página Heranças Afro. Uma hora atrasada, mas estamos começando a nossa live de domingo. Então, reconheço que a culpa é minha e eu que me atrasei, né? Estava trabalhando e a família atrasada. Boa noite a todos, já começamos aqui todos juntos. Boa noite, Pai Fabiano. Boa noite, Pai Kleber, Pai Alex, nosso irmão Henrique. E boa noite a todos que estão nos assistindo e que possamos fazer mais uma live aí que venha somar e agregar a nossa religião, nosso sagrado. Perfeito. Boa noite, Pai Alex, o tanque se montou todo ali, olha só. É, né? Boa noite, gente. Mutumbá, Mutumbaxé, a sua bênção, pai atrasado do Ogum, né? Você detesta o horário atrasado, gente. Aí fala... É por isso que o povo fala... Ai, o povo de Omulua foi ranzido, mas não é, gente. A gente gosta de ser pontual. Eu estou trabalhado, ó... Estou trabalhado muito difícil de conta, vai te acabar. Tá, tá bom, tá. Boa noite, Henrique. Boa noite, meu pai. Só a bênção de vocês. Vamos lá para mais uma live, tudo junto e misturado. A gente pede desculpa a todos aí pelo atraso do Pai Kleber, mas é coisa da vida, acontece, né? Estava trabalhando, atraso de um ferrinho, né? Ganhando pão, né? Ganhando pãozinho de amanhã, né? Então tá bom. Ai, tá com xícara do Heronças. É, todo mundo tem xícara do Heronças. Eu não recebi a minha ainda. Não, eu também não tenho. Eu também não tenho. Eu também não entendo isso, gente. O que que eu vou dizer, né? Papai Fabiano, você tá mais perto. Quem dirá eu? Não, a gente vai mandar danadas. Ai, ó, pacientes confiados que tá de Pai Kleber. É isso que dá, né? Ser filho do homem, né? Pois é. Então tá bom, então. Gente, a todos os senhores que estão aí, boa noite. Mãe Eliane de Manjá, Deise Nunes, Max Cris, Isabel Maynard, quem mais tá aqui? Mãe Lourdes de Ansan, Mãe Jose Seco, Val Cardoso, Nicolina, Vanessa, Grazi, boa noite a todos. Brenda, ó, a Brenda tá, meteu a fiscalização ali, ó. Boa noite, Brenda. Ederson, Érica, boa noite a todos. Peço que compartilhem a nossa live, vai ser mais curta, devido ao meu atraso, peço mais uma vez desculpa, mas vamos falar algumas coisas interessantes do momento aqui, batuqueiro, e vamos falar um pouco sobre a live do próximo domingo, que estamos assim, ó, com ela, ansiosos por ela, né, Henrique? Sim, verdade. Vai começar no horário, gente? Vai começar no horário. Ai, ação! Ai, que assim seja, senhor. Eu vou estar em Porto Alegre um dia antes, viu, falador? Um dia antes eu vou estar em Porto Alegre, já. Acho bom, né? Então tá bom. Gente, curtam, comentem, compartilhem, vamos conversar um pouquinho sobre algumas situações do momento, nesse Tudo Junto Misturado, e vamos falar um pouco sobre o próximo domingo e o que estamos preparando, tá bom? Pai Fabiano, quer falar sobre o quê, meu pai? Diga aí, bota pra fora, fala, fica no coraçãozinho. Tá, vamos começar. Não, primeiramente, esses últimos episódios aí da questão desse marginal, criminoso, Lázaro, né, que teve aí uma associação a religião afro. Isso é algo que a gente vai enfrentar muito ainda, e sendo que depois descobriu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Principalmente isso ocorre, tá? Porque às vezes tem alguns irmãos que lamentavelmente postam estas, como eu iria dizer assim, que existiria a ligação do afro com Lúcifer e coisas desse sentido, e na verdade não tem uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Mas, muito disso também vem, e eu me recordo aos anos atrás, do caso de um menino que foi encontrado morto, né, e também acusaram uma casa, isso aqui no Rio Grande do Sul, e acusaram uma casa de religião, magia negra, sei lá o que era, enfim. E no fim não era nada disso. Mas isso vem ocorrendo, e vai ocorrer muito, por quê? Principalmente pela falta de esclarecimento para os leigos, e em segundo lugar, pela falta de representatividade política. Porque nós temos muito, a gente sabe que existe uma seita aí, que não é religião, é uma seita, que nos persegue já, né, desde os anos 90, com muita força, com um intuito comercial, porque cada um que deixar de frequentar uma casa de religião, e frequentar o templo deles, vai pagar, né, então é por esta questão comercial. Só que eles são mais unidos, diferente de nós, povo de religião, que um inveja o outro, um fala mal do outro, enfim, não existe união. Então a gente vem se encaminhando a cada vez mais, para que situações assim aconteçam, que nem às vezes daqui a pouco, com uma pessoa no calor da emoção, apedrejar uma casa de religião, dizendo que aquilo é coisa do demônio, coisa desse sentido, enfim, mas a falta de representatividade política, porque o que manda no Brasil hoje é a política, e eles têm uma representação extremamente poderosa, já colocaram um deles dentro do Supremo, e por aí vai. Então o nosso futuro é cada vez pior, devido à política, e devido a alguns que, na comercialização do sagrado, realizam associações da religião afro, com, digamos assim, magia negra e satanismo, que são coisas que não têm absolutamente nada a ver com o culto alvoriché. Com certeza, com certeza. Alex, vem, Alex, vem, abre a boca, bota para fora, bota a raiva que está para fora aí, do meu atraso, vem. Não, isso já passou, eu sou uma pessoa que sou iluminada, eu te absolvo, deixo você aí, não ficar enferrujado, mas eu faço as palavras de Paca Biana exatamente isso. O grande problema dentro do país é exatamente as pessoas associarem a religião afro, de matrizes africanas, a tudo que não presta, é por causa da culpa. E, na verdade, não existe isso. Eu quero que fique uma coisa bem esclarecida, que a página do Heranças está chegando a vários lugares, inclusive fora do país, e que as pessoas que nos assistem, independente se são ou não frequentadoras da religião de matrizes africanas, porque, por exemplo, eu posso falar da minha página, que, graças a Deus, eu tenho vários seguidores que são de outras ramificações, evangélicos e tudo mais, que tirem essa mentalidade que nós, matrizes africanas, servimos ao diabo. Gente, o diabo não faz parte do nosso meio, porque isso é uma criação da Igreja Católica. Associar esse ser humano, que, independente das coisas ruins que ele fez e tudo mais, também é um ser humano, com as suas gravidades, que, assim, eu acredito que o espiritual vá fazer a sua cobrança, e a parte que nos compete da parte judicial, vamos falar assim, da justiça humana, que também faça parte dele, mas associar uma pessoa dessa a nossas religiões, inconcebível. Esse repórter que colocou esse tipo de associação, ele deveria e deve, sim, ser, vamos dizer, processado, ou pelo menos que ele venha a público retificar esse grande erro, porque a casa onde foi tirada essa foto, ela foi invadida, não foi tirada a licença, que eu vou atirar uma foto, ela foi invadida, e foram, né, as pessoas que estavam naquela casa, elas foram hostilizadas pelos policiais, então, assim, é inconcebível que a nossa religião, em pleno século XXI, ainda sofra esse tipo de ataque, né, que seja, em todo geral, né, isso não pode, a gente não pode permitir. Hoje eu estou aqui todo paramentado e tudo mais, exatamente para mostrar que nós não devemos nunca renegar a nossa religião, usar nossas roupas, sim, sagradas, nossos filhos sagrados, para que todos saibam que nós merecemos, sim, nosso respeito. É que o nosso país é laico, por incrível que pareça, parece que não é, mas o nosso país é laico. Então, essas coisas da religião metidas na política para querer se conembar com a gente, não deveriam existir. Então, vamos ser fortes, resistentes. Henrique, você que toca por aí tudo, Henrique, fale um pouco sobre isso aí, que o pai e família levantou. Henrique? Henrique? Bom, eu acho... Ah, achei que não está escutando, desculpa. Pois é. Pois é. Eu acho que... Esse assunto de política, eu posso dizer assim... Posso dizer... Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo agora? Sim. Não, não, estou ouvindo. Esse negócio assim, a política, né? Eu posso dizer, eu não sou muito, não sou muito chegado, não sou muito chegado em política mesmo, não, porque eu vejo assim que, como a gente bota no nosso mundo, nossos, vamos botar assim, o povo batuqueiro, para começar, não são unidos, né? Se fossem unidos, se quisessem pessoas lá dentro, para defender as nossas causas, as nossas coisas, os nossos direitos que nós temos, eles iam se unir para botar mais gente lá dentro, né? E não são. Como era para ser... Tanta gente aí que se... Não se elegeu, não é... Concorreu, né? Para vereador agora, com o tal, que ele passado. Não... Não ocorreu. Tanta gente que podia estar lá dentro, ajudando, levando pautas lá para dentro, para... Que viesse a nosso favor, né? Mas não. Então o povo batuqueiro não é unido. Não são unidos. Então, eu acho que enquanto nós mesmos não mudar e não nos ajudar, os outros muito pouco vão fazer por nós. Né? Então, acho que as pessoas... O povo batuqueiro tem que se ajudar um pouquinho mais nessa... Nessa relação. E o povo de Canoblé também. E o povo de Canoblé também. A eleição que houve aqui, né? Aí eu posso falar que até fez uma... Vamos falar assim, uma campanha para Marcelo Fritz, né? Que é muito conhecida aqui dentro do Rio de Janeiro, pelas obras, né? Pelos trabalhos que ele faz. Exato. O trabalho do ouro, e do jornal Ecafra e tudo mais. Ele veio concorrendo, e realmente ele não conseguiu entrar para... Se eu não me engano, eu acho que era deputado. Eu veria uma coisa assim, desculpa. Mas é porque exatamente... Deputado. É isso, exatamente. Obrigado, meu Deus. Então, a gente vê que, né? As pessoas, elas querem muito estar dando pinta, mostrando que, ah, eu sou uma valorista, tal, 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 tal. Mas na hora que um dos nossos se propõe a entrar na parte da política, que é o mundo, né? Eu até falei isso para o Marcelo na época. É o mundo sujo. Infelizmente, a política, a gente não consegue ter uma pessoa que realmente se mostra, pelo menos, digna. Entra digna e acaba se sujando com o sistema todo que envolve tudo isso, né? A gente sabe que o nosso país, infelizmente, já veio de uma colonização abusiva, né? E que quem tirar o seu melhor fica na mídia e segue e dane-se os outros. Mas, realmente, a gente tem que rever esses conceitos, né? Porque fala que se política e religião não se misturam. Mas, nesse caso, quando a gente sofre ataques de... Não colocar uma religião única, mas são os evangélicos que nos atacam. E aí eu falo, né, muito pela questão do Camomblé aqui no Rio de Janeiro, que agora até os milicianos e os bandidos se dizem evangélicos, né? Com uma Bíblia na mão e um fuzil na outra mão, invadem os terreiros, quebram tudo em nome de Jesus, é o espadrão de Jesus. E isso tem um motivo, né? Porque a religião evangélica, por incrível que pareça, eles não têm essa discórdia que há entre, vamos falar assim, entre nós. Você não vê um evangélico dizendo que o Macedo ou o fulano e tal, ele não presta. Eles ficam tudo quietos porque o lema dele é seguir o que está na Bíblia e seguir a Jesus. Nós que deveríamos seguir também, vamos dizer, a mesma cartilha de seguir a Oxalá, vamos falar assim, que é o nosso, né? E quando ele dá ou então Oromila, Oromila, que é o Deus Supremo, a gente não faz. A gente está muito preocupado com a nossa roupinha, a nossa casa que está brilhando mais do que a outra e esquece que a gente tem que realmente, ao invés de ficar lutando entre nós, realmente se fortalecer. Infelizmente, eu fico muito triste de saber que o Canomblé e todas as nomenclaturas existem essa disputa de espaço. É verdade. Ao invés de unir, a gente se desune, porque o fulano, ah, o fulano é Beltrano, o ciclão está mais vivo, vestido mais do que ter, está erradíssimo, gente. Vamos entrar, vamos ter consciência, porque sozinho, ninguém... Porque um quer fazer mais que o outro, né? Um quer se aparecer mais que o outro, às vezes. Exatamente. A prova disso que o Alex está falando é a deputada federal que, num plano ardiloso, com a ajuda do próprio filho de criação, participação dos filhos, matou o próprio marido, também, pastor evangélico, e a gente não viu uma linha, uma manifestação de um evangélico. Agora vai o batuqueiro roubar um bombom na esquina. Porque a serva do diabo, porque ela roubou... Aqui no Rio de Janeiro acontece uma coisa que há muitos anos atrás era uma tradição no Rio de Janeiro, principalmente, né, no subúrbio. Quando chegava São Código da Binhão, os próprios, muitos próprios batuqueiros vão fazer, né? Vão falar, né? Sim, eu acho que o Henrique está com delay, eu acho. É. Eu acho que ele está com delay. E aí, no Rio de Janeiro, era uma tradição São Código da Binhão, uma tradição maravilhosa, né? Você ia para o subúrbio, aquele mundaréu de criança na rua, mulheres, crianças e tudo mais, e aí, hoje em dia, vamos colocar aí, mais ou menos, uns 10 anos atrás, eu estava indo ali em Lópolis, que é um bairro muito famoso aqui no Rio de Janeiro, onde que vem a... Se não me engano, acho que é Bejafú. Eu não sou muito ligado na Bati Samba, não, quem sabe é Jorge. E aí, eu indo para a casa da minha irmã, falei, gente, cadê aquele povo na rua correndo atrás de um saquinho de São Código da Binhão? E quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela falou assim, Alex, não tem mais isso, né? Porque os evangélices tomaram conta de uma proporção tal que nem essa tradição, que era muito forte no Rio de Janeiro, ou seja, a gente abre espaço, né, do tempo que a gente fica perdendo, de ficar brigando ou dizendo que a casa do outro não presta, que a nossa casa é melhor, a gente vai se focando e matando a nossa religião. Enquanto os evangélices a cada dia a mais, né, com ou sem dízimo, com ou sem helicóptero, com ou sem sacolas, com rígido dinheiro dos tempos faraônicos, né, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que está o tempo de Salomão, que é uma coisa que chega a ser absurda, mas eu tenho que bater a cabeça e dizer eles que estão certos, porque eles se unem, enquanto cada vez mais a gente se distancia do nosso irmão, achando que por uma questão de soberba, ou de uma roupa melhor, de um orixá melhor, ou de um lustre melhor, né, você se sente magnânimo e esquece realmente qual é o fundamento da nossa religião, né, de respeitar, amar, conduzir a nossa vida de uma maneira melhor, de ajudar os nossos irmãos, mesmo que os nossos irmãos sejam de outra religião, porque eu sempre falo muito nos meus vídeos, desculpa, até até me estendendo, mas, quando a gente se propõe a ser um representante de orixá, a gente leva até numa partezinha lá da Umbanda, né, de a gente querer realmente colocar no mundo uma ajuda para outras pessoas, né, porque eu acredito que eu sendo de Camonglé, se a gente faz o bem ao outro, né, a nossa energia daquela atitude volta para a gente e o nosso orixá, né, o nosso ori, se energiza com aquilo também, então, é nisso que eu acredito, o orixá não dá para guerrear, para brigar por causa de nada, não, ele está com a gente que tenha boas atitudes em relação a todas as outras pessoas, porque o orixá, ele está presente na vida de todos os nomes, então, é isso que a gente tem que respeitar, para parar com essa picurinha, aí a pessoa que está falando que eu falo demais, a viado, vamos parar de maluquice, sabe, vamos olhar para realmente para os valores dentro do Camonglé ou do Batu, que é da Umbanda, do que seja, né, do que realmente é importante, que é você se doar como ser humano a outra pessoa. Porque os nossos orixá, eles não olham casa, eles não olham roupa, eles não olham nada, né, não importa se você tem uma casa, um sobradinho, ou se você está num palácio, para eles não importa isso aí. Mas é que tem muitas, não é os orixá, são as pessoas que estão fazendo isso hoje em dia. Houve uma distorção, uma distorção muito grande. Tudo bem, eu concordo se a pessoa tem para dar, tudo bem, mas acho que não precisa aquela coisa assim, demais, aquela coisa assim, tem que ser aquilo ali, não, o orixá não precisa luxo e coisa e tal, o orixá não precisa disso, quem precisa somos nós, mas se tu tem para dar, tudo bem, mas não desdenha do outro que tem pouco. Eu vou comer durante a live, tá? Tá, pode comer. Obrigado, obrigado pela autorização de vocês. Gente, é isso que a gente tem que ver, a gente não pode começar a desdenhar do outro que tem menos, né, tem pessoas que fazem isso, eu já vi, tem pessoas que fazem, ah, porque ele tem menos, olha a casa, ali não tem axé, ali não tem nada, o santo não importa, o orixá não olha. Mas hoje em dia o povo está dando importância da questão da palavra axé, aquele que tem o luxo e que brilha mais, aquele que tem o chão que está mais lustroso. Exatamente. É bem assim. Eu não sou tão, eu não sou tão velho de santo, mas eu andei em algumas casas, que as casas que realmente tinha aquela pureza, era aquela casa que tinha um chão batido, era terra batida, aquela roupa simples, aonde que vinha um preto velho, por exemplo, fazer uma rézinha com um raminho e aquilo ali resolvia. Hoje em dia... E hoje em dia tu não vê mais isso? Não. Não tem mais esses axés assim, não existe mais isso, ah, passa uma vela, não existe mais. Mas é porque também, sabe o que acontece? As pessoas estão alimentadas com isso. Se você vai numa casa que passa uma vela, elas não querem saber, ela quer ir para aquela casa, se você passa uma vela, ela erranca a roupa dela. E se você não arrancar a roupa dela, não cobrar 10 milhões de reais para você acender uma vela, para isso não ter importância. Estou falando errado, pai Kleber. Não, está falando errado. Não é isso? Eu quero... Sabe, esses dias eu estava conversando com o Kleber, e ele até brincou comigo de uma maneira muito carinhosa, mas ao mesmo tempo que me fez refletir. E eu tenho um agradecimento, e vou fazer isso público, que eu tenho aprendido muito, com todos vocês aqui do Heranças, porque me fez ver que eu estou, tirando, que eu vivo na minha casinha de camamblé, que existem realmente matrizes dentro dessa nomenclatura toda que realmente se propõe a fazer o correio. E o Kleber tem me dado muito ensinamento, vamos falar assim, são vertentes diferentes, mas o ensinamento serve para todos. A gente não tem que ficar rico dentro da nossa coisa, mas a gente tem que valorizar o nosso trabalho. É o que eu ia falar agora, eu não tenho nada contra quem cobra milhões de coisas, nada contra, né? Até esses dias mesmo, eu e o Luiz estavam conversando, a gente até brincando, acho que até num toque, qual o valor do teu axé? Não tem, não existe. Qual é o valor? Não existe. Cada um cobra aquilo que acha que tem que cobrar, né? Se tu acha que o teu axé é 10 mil, cobra 10 mil, tudo bem. Mas agora vai daquela pessoa, se quer ou não, né? Pagar também, né? Se a pessoa tem para pagar. Eu vou citar dois exemplos aqui, eu vou citar dois exemplos aqui, um falecido e um vivo, pessoas que viviam, detentoras de um grande conhecimento que viviam numa simplicidade. O pai entrou no Carlos, a casa dele não tinha luxo, o luxo estava no coração e no pensamento dele, e no conhecimento dele. Esse era o luxo maior daquela casa. E pai Elido Oxalá. Pai Elido Oxalá. Verdade. Tem conhecimento, tem uma bagagem, tem uma trajetória, tem uma... A riqueza daquela casa está na prateleira. Sim. E estão aí, está aí, graças a Deus, está aí conosco, uma pessoa de um conhecimento, uma vivência que nós todos tomando aqui não dá a história dele, não dá metade da história dele. Então, eu sempre digo, a riqueza de uma casa está na prateleira, o resto é adorno. Não importa, como é, como é feita, pode ser uma prateleirinha de madeira, uma coisinha ali, um paninho embaixo, mas o que importa é o que está em cima ali, o nosso sagrado. a impressão que, de repente, alguém que nos assiste, possa pensar assim, ah, esses quatro estão falando que a gente não pode ter luxo. A gente pode ter luxo sim. Pode. se você tem condições de manter e ter um luxo, maravilhoso. Exato. Agora, agora eu falo da parte do Camomblé, Rio de Janeiro, enfim, Camomblé em si, o que assusta as pessoas, porque a pessoa que está do lado de fora fica pensando assim, gente, então, coitado de mim, que eu não posso me iniciar no Camomblé, porque é tudo uma fortuna, são roupas caras e tudo mais, apesar de que se a pessoa tem um conhecimento, sabe que essas roupas caras só vão ser usadas, vamos falar assim, daquele mais velho com obrigação de sete anos dadas. Mas é tudo muito caro. Aí você vai numa casa que um jogo de bússia custa 500 reais, nesse meio desse jogo fala que você precisa tomar um e-bó, passar uma canjiga no teu corpo, é mais 500, aí depois você tem que tomar não sei o que, mas não sei o que, quer dizer, Uma pessoa simples, vamos colocar assim, não digo pobre, porque ninguém é pobre no meu ponto de vista, né? A pessoa pode não ter talvez renda suficiente, mas uma pessoa que é uma salariada ou que tenha, né? Uma renda mínima, ele não pode se dar ao luxo de ser então, vamos falar assim, um adepto, frequentar uma casa de camão-bunheca. Aí vai lá até para a Umbanda, mas hoje em dia também até a Umbanda está um negócio muito louco, vem um caboclo que já parece que o caboclo está vindo do Japão, porque para dar uma consulta é um absurdo. Então a gente tem que rever esse conceito. não digo que as pessoas não possam dar aquilo que se você tem de. Agora, vamos também fazer que nem eu brinquei esses dias. Vamos ser zeladores, não zeladores, Robin Hood. Você tem um filho de santo que tem mais, que ele para na presa da sua casa com, sei lá, com uma xeroqui ou com um carro caríssimo, aproveita. Olha, meu filho, você tem mais condições financeiras do que aquele, ajude aquele teu irmãozinho que está ali, coitadinho, que veio com uma bicicleta aí do vizinho e tudo mais. Vamos ajudar, dá uma obrigação, dá um não sei o que, porque é assim que funciona. Seria para ser assim, né? Deveria ser assim, porque uma casa não vai se sustentar só de gente rica. Eu colhi hoje uma coisa maravilhosa. Quando você entrar numa casa de axé, pegue seu anel de doutor, coloque do lado. Pegue sua beca maravilhosa, coloque do lado. Porque quando você está dentro da sua casa, o único que é acima de você é seu zelador e acima de todos nós é o orixá. Então, teu roupa, teu glamour, teu carro caro, deixa para fora. Porque se tiver que você lavar um banheiro, varrer um quintal, sabe? Tudo, você vai estar ali. É abaixo. Não importa sua profissão, sua profissão lá fora. Não importa. Ali dentro... Exatamente. Ali dentro é igual todos os irmãos. Sabe que esses dias uma pessoa disse-me assim, ó, fui combinar um jogo com o pai fulano, não vou dar de gina, né? E o pai fulano... Porque tu não fala, né? É, não falo. O pai fulano... Eu vou pagar o processo. Sim, o pai fulano é muito careiro. É muito careiro. Cobra 150 jogos de búzio. Isso o pai de santo me falando, né? Ele foi pedir uma orientação com outro pai de santo e o pai de santo, esse, cobrou 150 jogos de búzio dele. Aí eu disse, tá, quantos anos essa pessoa tem de santo? Ah, quase 50. Pois é. Quanto é o teu búzio que você cobra? Eu cobro 100. Eu disse, pois é. Imagina o conhecimento dele e o teu. Quem é o careiro? Ele que tem todo um vasto conhecimento e cobra 150 ou você que está buscando aprender ainda e cobra 100? Quem é o careiro? tem dois lados. Toda a história tem dois lados e as pessoas só enxergam o seu lado. Sempre. O santo que o Fabiano falou antes do caso que foi na região metropolitana até. Foi um delegado terrivelmente evangélico, né? Que disse que recebeu uma revelação do além pelo Edi de Jesus Cristo. E o Edi disse que tinha sido aquele. Foi ele, né? E agora o rapaz comentou aqui eu não lembro agora quem é não consigo achar o comentário aqui que vem logo aí gente vem uma nova caça às bruxas. O próximo o ministro que vai entrar no Supremo segundo o atual presidente é um ministro terrivelmente evangélico. aí pode botar em pauta algumas matérias que estão já arquivadas ele pode puxar de volta como a questão do abate religioso. Exato. E aí como é que fica? Quando o pai Fabiano falou ali que precisamos de representação política não é pra dizer que nós elegemos um é pra ter um lá caso esses terrivelmente evangélicos se levantar contra a nossa crença a nossa religião nós ter alguém com voz ativa pra dizer para não é assim né e temos sim o Henrique disse vários nomes foram colocados à disposição e não elegemos um gente elegemos lá em São Gabriel ninguém mais ninguém mais entendeu e muita gente boa olha quantas que foram em Porto Alegre o mais votado teve muito a gente o mais votado fez dois mil votos em Porto Alegre todos eles juntos em Porto Alegre não elegiam um gente os votos que todos receberam não elegiam um e aí depois quando entram terrivelmente evangélicos no nosso caminho quem vai nos defender Chapolin Colorado tá complicado aí que as pessoas vão ver o que fizeram agora não vai muito longe aquele ministro lá da como é que é o negócio do como é que é o nome dele não é o negro que ele quer exterminar com tudo que seja dos negros não aceita nada que venha da religião afro como isso gente é uma questão absurda né e tá lá e fala as coisas que ele fala que negro não sei o que porque ele se acha quem gente será que ele acha que ele é um suíço gente a questão de cor no nosso país né é uma coisa extremamente ridícula né vamos falar assim porque qualquer brasileiro pode ser pode ser o mais branquinho que for a não ser que você seja importado mas você tem algum momento ali alguém do seu antepassado brasileiro que vai ter um pezinho ali na África vai ser um índio alguma coisa como é que um negão daquele desculpa né na África ele vai meter pau não pode dizer os quilombos não sei isso não tem religião lá porque não aceita como que não aceita você pode até não gostar gente é uma coisa que a gente fala você não precisa gostar das religiões marquinhas africanas mas respeite é o mínimo que você tem exato exatamente a questão de palmar é uma questão assim que chega a ser um crime o último o último desmando dele foi tirar entre os livros que ele aboliu da do acervo Câmara Cascudo qualquer pessoa que estudou um pouquinho mais que assiste a série sabe quem é Câmara Cascudo Câmara Cascudo para a história do folclore brasileiro ele deu forma ao folclore brasileiro e simplesmente a gente que é um pouquinho mais velho que o Henrique nós íamos pesquisar na biblioteca da escola o Câmara Cascudo é uma fonte de referência e de informação e um livro que o folclore brasileiro se divide em antes e depois em Câmara Cascudo não é um livro sobre religião negra é sobre folclore brasileiro daqui a pouco ele vai querer me depor a Mandeiro Lobato dizer que a Emília é um boneco de voodoo vai dele tirar o saci perereta vai vai a cuca mas ele ele meteu o pão e o achado de Assis o que falta para meter no Montero Lobato pois então aliás se você fizer uma analogia a cuca e a flor de lins se você ver o cabelo dela é a mesma coisa a demônio gente eu tenho uma pena do cabelereiro da tal da flor de lins que cabelo desgraçado que aquela mulher tem o Ricardo Lopes colocou ali assim os africanistas brigam entre si o tempo todo quando chega as eleições evidentemente ninguém se elege muito se fala de intolerância religiosa porém esse povo não se tolera entre si e eu respeito a todos Ricardo Lopes da Silva teu comentário foi perfeito é verdade essa disputa onde eu faço a religião e o Alex o Fabiano e o Henrique fazem lambuso esse egocentrismo que mata a nossa religião seguimos então alguém quer falar mais alguma coisa? vamos lá aproveitar aproveitar o gancho primeiro assim que eu tenho muita fé e crença de que esse que não é presidente que está lá já cai agora né no ano que vem ele sai fora e com ele sai uma grande corja que está lá também então mas eu espero né pelo menos mas e espero que o povo desperte porque assim já fazem anos que a gente está sempre na corda bamba início de 2000 já teve aquela lei proibindo a centralização e depois o doutor Edson Portilho correu atrás e o povo batuqueiro não reelegeu o professor Edson Portilho como deputado estadual para ver como é que é o negócio foi muito mal votado até por cima então o que vai acontecer daqui a pouco o próprio orixá tá que vem cada vez mais se entristecendo né com esse egocentrismo essa vaidade que agora todo pai de santo e mãe de santa ele tem que ser um juiz que julga o resto que se acha o ser superior o orixá vai se entristecendo daqui a pouco o orixá vai dizer bom então vamos deixar acabar e que no momento que virar lei que é proibido sacralizar vocês podem ter certeza que sempre vai ter um ou dois de olho na tua casa se entrar um pinto ali pra dentro vocês podem ter certeza que a polícia vem atrás vai vir logo atrás e então assim ó chega não querendo criar pânico mas é de se preocupar muito com a situação que vem acontecendo e o batuqueiro que não desperta nunca que não acorda nunca que só olha pro seu próprio umbigo né que não entende que ele é pai de santo dentro da casa de religião dele que no momento que ele bota os pés pra fora do portão ele é só mais um cidadão e ponto né e a falta de respeito porque eu digo as vezes coloca os novos isso os novos aquilo não muito dos antigos muitos dos antigos ou alguns dos antigos colocaram essa questão do egocentrismo sim como por exemplo eu sou puro já começava por aí a coisa né a questão dos purismos de nação de que eu é que sei fazer se não tipo deixando nas entrelinhas aquilo lá se não for meu filho tu não vai ser puro tu não vai ser isso tu não vai ser aquilo sim verdade eu entrei pra religião em 94 né e quando eu entrei pra religião não existia facebook internet já nada em 94 se existia era só quem era muito rico que tinha acesso mas assim ó a fofoca já corria solta coisas que aconteciam no Batuque em Alvorada chegava aqui em Sol Leopoldo no outro dia porque um ligava pro outro ou um ia visitar o outro então não vem querer dizer que é agora que tem internet que as coisas acontecem não porque não é não é é sempre as coisas como o pai Fabiano tava falando é só só tá aparecendo as coisas agora por causa da internet né pai porque antes já vinha essas coisas também agora que tá saindo mais né por causa que qualquer coisa que tu faça agora cai na internet né esse egocentrismo dos pais de santos sempre existiu sempre existiu essa disputa por filho de santo pai de santo brigando enquanto por causa de filho de santo que saiu daqui já passou por 10 casas e aí o pai Fabiano pega eu fico de mal com o pai Fabiano já passou por 10 casas e não vai parar então esse egocentrismo do pai de santo com o meu cliente e com o meu filho de santo sempre existiu só que tá numa questão agora que tá bem acirrada porque agora os pais de santo antes se impunham mas tinham conhecimento hoje em dia os pais de santo se impõem sem saber o batuque hoje virou limpeza abertura abafado limpeza abertura abafado limpeza abertura e abafado tem muito pai de santo de casa aberta que só sabe isso pacotinho abertura e abafado me explica aqui que eu sou do rei depois explico no privado me faça teu nome completo come teu x disse pro Jorge me faça o nome completo ainda nem cheguei no x tá gente olha que o x tá aqui tô com nojo da tua cara Alex tô com nojo vou te ensinar o que é abafado hoje e esse negócio mas também que eles começam a falar porque os novos agora é os novos que estão estragando a religião até posso concordar que tem muita gente mesmo que querem acabar com a religião mas agora como tinha antigamente também exato mas agora como assim eu sou novo eu me apronto eu tenho que ter um direito de abrir minha casa e começar né mas não também tem o direito de ficar fazendo besteira e palhaçada e coisa e tal tem que ter um fundamento também né como tem muitos que fazem se apronto hoje amanhã já estão abrindo casa já estão botando o filho no chão não sabem nem o que estão fazendo né mas todo novo ele tem que ter um direito de começar também né tem que ter um direito essa questão agora que tá muito polêmica a questão é assim ó destruição dos inimigos Thanos axé coletivo axé coletivo tipo assim ó é lista de Schindler todo mundo se salva é axé coletivo é lista de Schindler até me dar um desculpa eu acho tão engraçado que quando não é macumbeiro a gente até entende mas essa coisa de falar ai vamos destruir os nossos inimigos gente que diabo de macumbeiro é esse que tem tanto inimigo gente pois há uns inimigos imaginários é porque a culpa é sempre a do outro a culpa é sempre a do outro não tem medo as coisas estão erradas porque estão me tocando não fui eu que fiz errado olha eu faço jogo alguma para algumas pessoas que tipo assim chega no meio que eu falo olha só vocês sabem que eu sou da página Alex Sincero então vamos organizar aqui a macumba porque não dá você quer culpar uma coisa que não tem o erro não tá no outro gente vamos dar um exemplo assim absurdo aquela mulher que tá sempre pegando aqueles caras que não prestam o problema não tá nos caras é ela que não consegue tomar uma decisão ela fica repetindo aquelas histórias ah mas é fulano então jogou a macumba em mim porque eu tô desempregado tá não sei o que gente desempregado todo mundo tá atual política do país tá todo mundo muito grave muito ruim lógico psicologicamente falando vamos entrar até nessa parte a gente tá vivendo aí dois anos extremamente atípico né hoje eu tava conversando eu fui lá no aniversário do organ da nossa casa né que é até meu tio de santo mas ele é um organ e a irmã de santo lá falando assim ah porque eu fiquei a menstruação pra chegar eu fiquei com febre não sei o que eu já achei que era que era covid então agora hoje em dia tudo você tem esse problema que você acha que é covid então a cabeça da gente nesses últimos dois anos tá muito turbulenta então a gente fica numa situação que a gente não sabe mais o que fazer e quando se leva pra parte espiritual ai agora eu fiquei doente então é o meu oi chá que tá me batendo eu sempre falo gente oi chá não bate ninguém oi chá não cobra nada de ninguém ah você é obrigado a fazer feitura você é obrigado a se iniciar oi chá em alguns momentos realmente ele vai te dar um puxão de orelha pra que você volte pro lugar correto que é aquilo que eu tava falando de você ser uma pessoa íntegra de boa índole não querer roubar o dinheiro de ninguém quando você fala demais na casa dos outros eu te dou um supapo pra você parar guardar a sua língua pra você porque você é rei meu amor dentro da sua casa na casa do outro você é visita e como visita manda boa educação universal que você fique caladinho ah fez comentário fica pra você porque a casa do outro pode fazer alguma coisa diferente mas se ali tem alguma coisa guarde pra você para com essa mania de querer ser o melhor dos seus outros gente porque não é melhor do que todos nós independente de nação de casa dos cabal a quatro que seja o melhor do que todos nós são os nossos orixás é a eles que a gente tem que ter respeito não adianta você estar com sua roupinha maravilhosa como até hoje né mas não adianta você tá com nada disso se você por dentro carrega ranço sujeira sujo não adianta tá com a roupa branca se o seu espírito tá tudo sabe cagado vamos falar assim porque você não respeita ninguém você não respeita a casa de ninguém você não respeita as doutrinas que outro que também tava falando não adianta você dizer ah eu sou da 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 casa do axé fulano de tal o que que adianta você do axé fulano de tal que é lá da Bahia uma casa consagrada antiga e tudo mais se dentro da tua casa já passou várias gerações e ali dentro você tá fazendo outra coisa então você veio daquele axé mas você não respeita o axé nossa ele não tem bíblia mas se você é de um axé tal né axé chumaré axé casa branca o que for engenho não interessa sei lá vamos dar um exemplo se canta de de seis horas da tarde até oito horas da noite na sua casa deveria ser a mesma coisa se você tá mudando um pouco essa essa doutrina você já tá já tá se afastando daquela 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 energia vamos falar assim o axé ele vai compreender tudo mais mas você tá mudando muita coisa começa a inventar colocar bolinho de arroz e de a caçar no lugar que não é você já se afastou daquilo porque você não tá respeitando sabe que hoje um rapaz me perguntou agora há pouco uma questão de uma hora antes de começar a live ele disse que ele queria fundamento né que ele queria fundamento na casa onde ele saiu ele quer fundamento aí eu perguntei pra ele o que que é fundamento pra você e ele ah eu quero aprender disse pois é mas o fundamento não é aprender o fundamento é o que tu faz com aquilo que tu aprende é o que que tu faz com o que tu aprende aprender não é fundamento fundamento é a prática o rapaz ficou me olhando e disse isso é fundamento é você aprender que não pode fazer tal coisa tal dia e pra se policiar pra não fazer né eu acho que é o branco saber não é poder principalmente principalmente saber os porquês das coisas eu acho que esse é o ponto principal ah por que que na casa do pai Fabiano vai cocada pro pai Oxalá e merengue pra mãe e manjar pros meus filhos eu explico por que que é assim né então saber os porquês vai cocada pra Oxalá aí merengue pra mãe e manjar e cocada pra Oxalá isso por que? sim nós da goa do pai Cleon né mas o bisavô é o pai Cleon de Oxalá fizemos assim porque temos o ensinamento de que as duas grandes mães do universo não as duas grandes mães do universo mãe Oxum e mãe e manjar e o ovo é o símbolo da vida então com a gema se faz o quindim pra mãe Oxum e com a clara o merengue pra mãe e manjar e o coco pertence ao pai Oxalá então tá bom ó esse é pai Fabiano uma aula de religião cabinda né meu velho cabinda deixa eu ler na tua casa também assim Henrique eu venho da onde meu velho ah então tá bom claro que é né o Alexandre Dousan Vasco colocou bem assim hoje em dia hoje existe uma guerra quem não tem inimigo não é próspero será que será que isso não foi copiado dos evangélicos escolhem um inimigo pra falar mal na internet sim isso hoje é o que dá ibope nada de fundamento nada de religião apenas o pai Kleber pai Kleber muita coisa hoje dentro do batuque do canomblé enfim das religiões elas foram copiadas dos evangélicos porque o que o evangélico pregava dá dinheiro pra Deus que Deus vai te dar também né dá dinheiro pra Jesus que Jesus te retorna e assim tá sendo pregado em muitas casas de batuque então se eu tiver um casarão luxuoso eu tenho um axé que se tu vier pra minha mão tu vai ter também só que daí tu vem pra minha mão paga uma fortuna tua vida continua uma M e né enfim tá mas é o que é o que vem se pregando dentro da casa de alguns batuqueiros sim essa teoria evangélica tá de dar dinheiro pra receber axé quem dá mais ganha mais exatamente detalhe uma coisa importante de falar que assim ó como o Alex tava falando antes do canomblé podemos falar do batuque também batuque não é mais pra pobre gente porque ou o pobre vende um rim ou o pobre vende um rim ou uma córnea ou não vai fazer religião do nunca né mas meus irmãos quando eu falo que o batuque e o canomblé são iguais é porque são iguais mesmo as doutrinas né tudo que vocês já me passaram e que eu aprendi nesses últimos anos é exatamente o canomblé você tem tempo pra se aprontar pra se organizar o que que você pode vê que você não pode defender o tempo do grau vai vamos falar assim vai divergir de repente como você né falou uma vez pra mim nós temos datas né você toma obrigação de um ano três anos cinco anos sete anos aí você toma sete anos virou mais velho você pode ou não abrir casa enfim que já no batuque não seria bem assim mas teria que ser assim mas não é sim tenta na sexta levanta no domingo pronto sim mas o culto em si né que é sim cultuar orixá é exatamente o candomblé só que como a gente fala né o candomblé sozinho eu falo muito isso nos meus vídeos nas minhas lives hoje o povo não quer saber de lá orixá hoje eu tava tendo uma criança também que falou que vai ser abolida as bebidas dentro das nossas capas essas bebidas só serão servidas vamos falar assim depois de acabar tudo e que as visitas forem embora que a gente vai até agora passar a rezar pra gente ir embora mesmo que aí depois que acabar tudo os filhos da casa vão poder se embebedar receber leirinha plantar banheiro e tudo mais mas eu falei assim vai até ser bom porque vai começar a peneirar porque hoje em dia as pessoas não tão indo pra oculto ao orixá por causa do orixá eles estão preocupados porque vai ter uma boa comida aquela boa bebida aqueles que são mais bambambam que tem um monte de troço pendurado no pescoço vão beber o isque importado e é isso que tá sendo muito mais valorizado do que realmente é o culto ao orixá isso eu acredito que talvez não sei se isso no sul também acontece mas as pessoas estão indo mais por causa disso da boca livre e da bebida livre na verdade aqui no sul não tem a questão da bebida alcoólica que bom que maravilha no batuque né no batuque não pode não pode ter porque na quimbanda na quimbanda eu já vi até uma mesa lá de churrasco sei lá aquilo não é quimbanda aquilo não é quimbanda não confunda quimbanda com circo quimbanda não é circo o pai Márcio do Oxalá coloca que na casa dele é Jeixá e é o mesmo fundamento do pai Fabiano olha só que bom viu legal bacana quem mais colocou aqui o próprio pai deixa eu ver quem mais botou aqui aqui seguimos então gente assim essa questão do parece que a gente está jogando pedra na cruz jogando pedra na judite né não não estamos jogando pedra na judite estamos tentando falar um pouco com o assunto aqui que é importante e esse assunto tudo gira em torno de representação que nós precisamos porque cada vez está pior só preciso de um minuto e já retorno tá pode vai lá então tá bom então meu amigo meu irmão deixa eu até falar da questão da representação vamos também abrir o olho né da questão da representação quem realmente nos representa se aquele que está lá em cima nos representando se eles não estão nessa camada podre né de ser um ícone da da benfeitoria né como aí a gente infelizmente tem que citar como como exemplo né os malafaias da vida os macedos da vida que são os ícones lá da igreja dele mas que pregam uma riqueza e não é isso né a gente tem que ter como referência são aquelas pessoas que realmente tem uma história tem uma índole de 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 ensinamento que tem todo um peso ancestral de fazer aquilo que é o correto que o dinheiro até flui ali porque né não vamos fazer a boba porque a gente sabe que uma casa né a não ser que você tenha aqui né se você é corrupto você tem né uma água clandestina uma luz clandestina enfim mas tudo se paga né você não vai numa casa lá num aviário uma coisa que seja você vai sair com um correio com um frango embaixo do braço você tem que pagar por aquele serviço né por aquele bicho e e é caro se aqui no Rio de Janeiro é caro eu até conversei esses dias com o Kleber é um absurdo aqui a gente tá pagando um cabrito um cabrito de cor né não é nem o branco porque o branco sempre foi mais caro um cabrito tá aí 250 reais de cor é 300 e pouco tá dado mas eu vou começar a fazer obrigação aí partiu eu vou fazer obrigação aí meu Deus agora você imagina isso pra gente dentro do camomblé já é uma coisa caríssima vem fazer aqui pra te ver Henrique Henrique quando nós pagamos por dois gatos esses tempos Henrique cada um olha eu sei até sair de perto né eu deixei não vocês que vão ver aí vai eu ah gente então vou parar eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou desmontar minha página e vou abrir um negócio difícil pra vender pra vocês compra uma compra compra uma combe e vende combe daí pra cá que tu vai trazer mora rio partiu rio se tu tá achando caro aí tu imagina fazer obrigação aqui então olha ai que bom que eu não ai gente eu não me escolhei a banda mas ai que bom que eu não sou do Batur se você me falando isso não dá nem pesão ainda mais eu que sou carneiro depende do cabrito aqui no sul você vai pagar 1500 1800 ah louco gente isso daí é quase uma obrigação nova aqui quanto tá um frango aí gente um frango um frango médio branco quanto tá um frango aí olha já havia 80 reais 50 que onde é isso pai Fabiano tá é quem me fornece aqui né quanto mais quanto então eu tô eu tô perdido 40 40 mas bom né aqui eles não vamos 70 uma curiosidade minha uma curiosidade aqui do carioca a galinha da angola é também muito valorizada dentro do batulho sim quanto tá uma média de uma galinha de você algumas nações é alguns alguns usam ainda usam meio 4 pé enfim sei lá respondendo ali a questão da galinha serafina é o rio de janeiro da galinha então aqui uma galinha tá 10 reais o que? o galo 20 e quanto tá uma galinha na angola? galinha da angola 25 aqui serafina é 25 tu vai trazer meus aí meu filho então você se prepara que eu vou levar 3 malas pra trazer galinha da angola pra cá uma galinha da angola pequena porque dentro do canoblé a galinha da angola é mais valorizada do que um bicho de 4 só pra gente entender uma galinha da angola pequena tá numa faixa de 70 80 reais pequena quando eu falo que eu não tenho nenhuma doxa porque se tiver a doxa meu amor aí tu já estoura pra 200 e pouco é uma galinha da angola e dependendo do canoblé é só lá pro pai Kleber que tá esse é pois é é só lá pro pai Kleber que tá barato desse jeito já tá aos 200 não espalha não espalha não espalha já vou te passar minha lista de novembro pra te organizar já manda Lázaro já manda Lázaro o Cris colocou ali pra o pessoal não pensar que a gente matou o gato Deus o livre e aí a questão do gato é o tamanho do gato o tamanho daqui a pouco vamos tá falando ó o pai Kleber tá matando o gato mas já nem o gato é só na casa não é não é pouco maior que um gato tá bom olha um pouquinho depende do gato ainda é depende não é na página a página era o ruivo o ruivo né a mãe Lourdes botou vou buscar aves e serafina ver minha mãe que já lê prendo aqui já fica aqui uma semana comigo aqui presa aqui na Serra Gaúcha tomando cancha de galinha comendo galinha frita galinha que mané galinha tu acha que você viu galinha pra mãe Lourdes quando tu vai vir aqui vai ser só galinha de obrigação ah eu não como galinha obrigado acabou a entrevista vou embora dessa bagaça olha eu vou pra casa de Henrique meu amor eu vou comer do boi do melhor o Henrique trabalha o dia inteiro e a Brenda tem preguiça de cozinhar nossa não vou falar da minha esposa ela vai ela vai te pegar olha olha esse povo de Ogum gente como é que é esse aí o meu Exu ia gostar o meu se queria eu ia gostar vamos parar vamos parar de marmotagem gente só um pouquinho assim vou faturar um pouquinho vou mostrar aqui um pouquinho nosso apoiador aqui falar um pouquinho nosso apoiador aí na personalizados roupas voltadas ao povo de Axé é o novo apoiador aqui da página foi desse quadro aqui que é o programa de domingo tá bom então depois vamos rodar aqui a propaganda deles ali então entre em contato produto e qualidade como vocês vão ver nas fotos depois ali outra coisa a gente que aqui do Herança vai ter direito a cada um ter uma roupa tem direito a 10% de desconto à vista é à vista é é melhor mandar um cabrito aí pra vocês então quem ligar lá no Nainá e falar que viu o anúncio aqui no Heranças tem 10% de desconto eles parcelam até 12 vezes no cartão e tá bom vamos combinar com um agasalhozinho com esse frio né vai Fabiano ali ó todo de branquinho agasalho né então vou faturar um pouquinho liguem lá entrem em contato com eles o número tá passando embaixo na tela o tempo todo tá bom liga e tchau importante na próxima quarta-feira gente amanhã tem programa com o pai Ricardo e pai Maico terça-feira pai Fabiano volta né com o seu programa na terça-feira horário normal na quarta-feira tem uma live eu e o Alex vamos voltar aqui né Alex porque a gente é desses a gente insiste né então na quarta-feira tem eu nem sabendo disso gente eu te falei no privado né você falou no privado que eu ia entrevistar uma outra pessoa você não me deixa maluco não pelo amor de Deus nós vamos fazer uma live nas duas lives nas duas páginas simultâneas na nossa no Heranças aqui e lá no Alex Otan super sincero sincero lá no Rio de Janeiro sobre o estigma e o preconceito sobre a sorofobia e então vai ser uma live bem interessante e vamos fazer nas duas lives nas duas páginas conjuntas esse papo vai estar conosco aqui a Marquita Quevedo e uma Marla esqueci o nome dela agora da Arte Saúde vamos falar sobre a sorofobia esse Henrique você é sorofóbico você é sorofóbico sorofóbico não sabe o que é né gente não sabe o que é sorofobia sabe não não fica no sino não Fabiano sorofobia é o que é a pessoa que tem fobia as pessoas que são soropositivas as pessoas que tem o vírus do HIV pessoas que tem o vírus do HIV você está lá cumprimentando a pessoa nossa que Alex é tão maravilhoso eu falo só HIV positivo cadê o óculos é o vírus exatamente e ainda tem isso isso nós vamos falar sobre o estigma da doença e o preconceito nessa questão né então vai ser uma conversa muito interessante e eu acredito pela pesquisa que eu fiz eu e o Luiz fizemos essa semana e o Henrique vai ser é a primeira vez que esse tema é abordado de uma forma clara com um profissional da área da saúde junto em uma live uma página voltada à cultura africana tá bom a nossa religião ela agrega a todos e nós achamos importante falar sobre esse tema sim o estigma eu mesmo posso dizer pra vocês que já sofri preconceito não sendo HIV positivo por ser muito magro eu já tive o estigma da doença marcado em mim por causa da minha condição atlética estética fazer o que se eu sou magro atlética atlética genética genética é isso a Olivia Palietto a Olivia Palietto a namorada do Copa então tá bom também já fui assim eu só tenho uma coisa a dizer pra você Cleber eu também já tive a tua idade meu manequim era 36 mas depois você passa dos 50 eu não sei o que acontece que baixa o espírito de Xangô no nosso corpo que a gente vira se a gente começa a ocupar o espaço no planeta que é o meu caso não tem nada a ver o pai não tem culpa nisso aí o Alex o pai Márcio disse ali o pai Márcio e a mãe Ruth disseram bem assim o pai Márcio Oxalá pai Alex pode vir pra Santa Rosa deixa o Cleber comendo galinha e serafina muito obrigado meu padrinho é bom saber que o padrinho apoia a gente ai gente desculpa Cleber eu sou uma pessoa amada e você é uma pessoa recalcada você vai ferrojar todinho eu vou levar aquele WD40 pode passar só pra você de ferrojar obrigado meus pais tem certeza que eu vou comer na casa de todo mundo só vou dormir na casa do Cleber só pra poder irritar e gritar com ele de madrugada então tá bom então vamos falar um pouco da próxima live então o Heranços vai fazer um ano né e nós queremos comemorar junto com vocês esse momento pra nós que nos enaltece muito porque cada um de vocês que segue a página que nos ajuda que manda sugestão de comentário como várias pessoas mandaram essa semana né então Henrique elabore você como o 02 da página o que que vai acontecer no próximo domingo começa contando aonde vai ser a live me lagou nos meus peitos aí é mas eu tenho cadê o novo não é tu que manda e desmota da gente não é não não precisava ser a live não você sim você você é o 2 porque falaram que o outro mesmo o cabeça dos cabeças que tem que ser né porque a gente é de chapanã né tem que ser os melhores né não sou bom pra você se vira olha a bomba o borninho não aparece né nessas horas vai lá então depois bom como todo mundo sabe só um minutinho só um minutinho Henrique enquanto você antes de você falar aqui ó a mãe Lourdes botou é um ótimo tema a questão da sorologia sorofobia a Zaira colocou essa futura live vai ser incrível a mãe Eliane de Oxon só vençam botou será perfeita essa live em relação a live de quarta-feira gente não é uma live pra apontar é uma live pra falar sobre o estigma e o preconceito e lutar contra o preconceito e assim nós vamos encerrar o mês do orgulho gay né Alex tá falando comigo porque é só hétero querida ah desculpa então tá bom aí lembrei daquela cena agora Alex você pode ver falar minha cara meu amor que eu sou extremamente hétero recebi rodinho aqui meu filho é pra mostrar eu sou hétero até do outro lado querido então tá bom Henrique é contigo Henrique bom gente como todo mundo sabe então a página agora dia 4 faz um ano né a gente já vem agradecendo há bastante tempo todos que passaram por aqui todos que apoiaram de uma certa forma fazendo uma live compartilhando curtindo convidando os amigos a gente só tem a agradecer a vocês né porque se não fosse por todo esse pessoal que vem curte comenta compartilha a gente não estaria aqui hoje né então sobre a live de do dia 4 a live como o pai Kleber disse ali aonde vai ser realizada ela vai ser realizada na casa do pai Mozart de Emanjá aqui em Porto Alegre vai ser acho que umas duas horas duas horas e meia de live porque temos muitos brinde a gente tem muito a gente tem quatro kits de camiseta livro a gente tem saia a gente tem conjunto a gente tem conjunto de agasalho da INA personalizados que é a nossa parceiraça aí que fechou com nós então jogo de bus a gente tem jogo de bus a gente tem um, dois, três, quatro cinco jogos de bus né pra sortear mapa astral e mais dois flyers também tem mais tem mais né é mais aqui tem mais três é então tem vai ter muito prêmio muitas coisas vão ter nessa live fora vai ter toque também dos herdeiros do axé que vai ser sorteado então a gente pede a todos que nesse dia compartilhe comenta chama os amigos essa semana de agora que vai chegar a gente vai a gente vai tá o dia inteiro na live incomodando né pra chamar o pessoal pra pra vir pra essa live que vai ter muita coisa bacana pra vocês tem o grupo Ododoá também que vai fazer uma participação também conosco a mãe a gente já agradece ela por ter fechado com a gente também ao vivo ela vai estar lá o grupo Ododoá fazendo a apresentação dos orixás então fiquem espertos aí curtam compartilhem chamam os amigos aqueles que não gostam também já chama também azar todo mundo manda o convite sem querer manda o convite sem querer assim né mandei errado né vai ser das 6 vamos botar das 6 às 9 mais ou menos vai ser isso aí então né manda aquele convite errado ó curte aí ah foi errado desculpa não mas né vamos 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 botar fogo no dia 4 então assim ó gente nós estamos há dois meses preparando essa live então são mais de 26 prêmios verdade nós vamos sortear então nós vamos nós queremos queria dar pra todos vocês nos apoiam um brinde por essa data então conseguimos com os amigos com os apoiadores mãe Eliane de Alchon por exemplo nos deu as caneca igual essa que eu não tenho ainda não tem minha velha não eu não ganhei por que será que eu ganhei ela é minha sogra né ah então tá bem aqui ó olha quem que eu bebo gente Guaraveta ela é minha sogra é desse tempo é antigo por isso né então assim ó nós ficamos dois meses incomodando as pessoas falando com os amigos falando com os apoiadores conseguindo pra conseguir fazer a maior quantidade de prêmio possível o Manzor que tá ali nos deu as camisetas né Henrique isso as camisetas estão sendo feitas já vai ter sorteio de camiseta também vai ser uma coisa assim olha aí a camiseta eu vou fazer um perfil fake só pra tentar ganhar alguma coisa eu só tô anotando tudo que eu não ganhei nada assim ó não tenho camiseta camiseta não tenho caneta não tenho não vou mandar nada pra vocês não vai ter nada eu não recebi minha camiseta ainda calma eu recebi eu recebi eu recebi minha camiseta eu vou levar uma camiseta pra vocês ele vai pagar excesso de bagagem a cuja vai tá aqui esperando ele vai pagar excesso de bagagem mas eu vou colocar a camiseta a pessoa se jogando eu vou colocar a camiseta em vocês eu já vou tá sem camiseta você vai pagar um bocaimento sim eu vou fazer um bocaimento olha eu vou falar ao vivo agora aqui eu vou falar só te falar não bate palminha pra me dar aquele dia que tu ligou que a gente veio chamar de vídeo todo mundo tirou print né olha a hora da venenosa tu quer me prejudicar né ele disse que vai me dar uma caneca pra mim viu Henrique pra te ver como não é só olha só obrigado se ninguém olha olha só garoto aproveitar que tô ao vivo aqui gente olha só vê se tô errado eu aqui no Rio de Janeiro uma pessoa pura toda de branco né aí eu fiz uma chamada problema seu eu vou pegar o zap dela eu vou conversar com a minha irmã minha mãe eu não tô errado não gente a pessoa falou assim eu vou te matar eu pinto logo eu pinto aí chegar em Porto Alegre meu amor será fila será o que que é vai ser pouco vai ter que tocar muita tabaco pra ficar ó é muito pecor nas costas depois tu vai embora o que meu amor até o aeroporto porque e cantando babalu tá aqui a gente vai no tamborzinho xoxo meu velho tamborzinho xoxo vai me buscar vai me buscar no aeroporto vai me levar pra casa de tal de Kleber depois que eu não precisar de voltar pra Porto Alegre a pessoa vai e ó tá no meu ouvido tu vai aprender o que que é o que o Cristo colocou ali tu vai aprender o que que é abafado na prática é verdade até tecula eu não sabia disso então gente assim ó agora falando sério mesmo nós estamos dedicados e se esforçando ao máximo pra fazer uma live então compartilhem chamem todo mundo a partir que hoje de noite já entro na grade na página o evento uma boa live já entra o evento compartilhem chame todo mundo os prêmios finais que é o toque né Henrique o conjunto o achó masculino que tá chegando lá do Rio de Janeiro né Alex da coisa espero que chegue a tempo né espero que chegue a tempo pra vocês e o conjunto da Iná eu não sei se é Iná ou Iná o que que é Iná 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 personalizados isso o conjunto da Iná personalizados eles vão ser os últimos prêmios a ser sorteados e durante a live nós vamos explicar como vai ser o sorteio que é diferente dos demais outra questão do o do doá é uma maneira que nós temos de homenagear essa amiga e parceira que é a mãe Iná então nós convidamos eles pra fazer uma participação ao vivo representando os orixás regentes desse ano né e também agradecendo o espaço que pai Mozart cedeu e detalhe gente nós não estamos pagando nada para o pai Mozart e nem o pai Mozart está nos pagando nada é uma parceria ele cedeu o espaço pro Luiz pra nós do Heranças nessa parceria nós iríamos fazer essa live na casa do pai Fabiano nós tínhamos planejado já a live pra casa do pai Fabiano infelizmente e lamentavelmente né pai Fabiano como todos que acompanham a página sabem entrou em lúdia a mãe há poucos dias e como a gente quer tocar tambor por uma questão de decência e de fundamento e respeito ao momento que o pai Fabiano está passando nós decidimos trocar porque senão seria na casa dele né Henrique isso é então porque nós já tinha mais ou menos tudo planejado mas infelizmente já estava tudo planejado é o tipo de coisa que acaba acontecendo e que ninguém quer passar na verdade então não tem como ele ter perdido a mãe há pouquíssimos dias e nós estarmos no próximo domingo dentro do salão do pai Axalá tocando tambor como a gente quer a gente quer fazer um griteiro pai moza nunca mais pai moza vai me bloquear no whats na segunda-feira que vem sabe disso vai me bloquear no whats segunda-feira que vem porque nós vamos fazer assim ó o Fabiano vai dar graças a Deus que a gente foi pra casa do pai moza é só acho que vocês vão voltar aí porque se eu tivesse meu filho ia ser gritendo gritaria pancada até da polícia ah é bom não e a polícia é pra te levar porque o pai moza ele tem mandato de prender no caso né há divergências há divergências então gente nós estamos preparando muito 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 e vamos dizer conseguimos esse espaço com o pai moza né então a gente vai conseguir fazer centralizar tudo em Porto Alegre como nós queríamos fazer na região o pai Fabiano mora em São Leopoldo é do lado praticamente então nós conseguimos manter mais ou menos só mudando o espaço e pra fazer como a gente pensou né Henrique vai ter vai ter stripper Henrique não né no salão da mãe não porque senão a adiância cai a adiância vai cair olha vai não vai não quando eu comecei a ligar quando eu comecei a ligar pra pessoa pra perguntar que prêmio que eu ia me oferecer porque assim ó eu liguei pra um pra um o pai Fabiano eu liguei pra ele pro Alex eu liguei e disse tá o que que vocês vão dar né aí tinha um rapaz do lado o rapaz veio assim ah vê uma dessas dá um burinho de quatro pé um dá um burinho de quatro pé um dá uma ponte de baral oxalá aí é bom eu disse bom né é pra acabar com a página de vez né vai dar o que vai dar o que jogo de búzios búzios e vou levar uma joia uma semijóia ah é só então tá bom ah e mais uma carteira feminina ah é só um jogo de búzios uma semijóia e uma carteira feminina então tá bom pai Alex joutão só vai dar o que meu pai agora não pode falar né ó mandei uma camisa vai dar pra live então garoto não porque eu já tô com a cabeça em outro lugar eu vou dar um jogo né meu e mandei uma camisa e só gente tá bom na minha cara é um jogo só não era oito jogo só porque você me irritou eu tô dando dez jogos pronto tá então tá bom não quer pagar uma estadia não quer pagar uma estadia em Rio de Janeiro Henrique você vai dar o que Henrique Henrique vai dar o que Henrique fala o que que eu vou dar o que que você vai dar dá diz o que você vai dar gente calma de Deus fala não ó os herdeiros do Axé vão sortear um 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 xirê né e como a gente já tem programado ali vai ser um xirê dentro de Porto Alegre né região e deslocamento fica por conta da pessoa né e é um xirê ali um máximo três horas quatro horas máximo né não vamos sem amanhecer né amanhecer né e é um xirê pra santo das antigas né só que pra santo e quem ganhar e quem ganhar não dê água pra ele não não dê água nem comida deixa ele ficar seca gente outra coisa assim antes antes que alguém fale que vamos promover aglomeração em plena pandemia nós já estamos com todos os cuidados em relação a isso né pai Mozart já está providenciando a parte lá da tipo um alvará sanitário alguma coisa assim pra legalizar a questão né e nós vamos estar no máximo em dez pessoas né é o que foi definido ele porque ele também não está dando obrigação não está está com a casa por causa da questão de uma pandemia pai Mozart mora na região central praticamente bem perto do centro de Porto Alegre então nós vamos estar lá contando com os guris tocando coisa e tal em no máximo dez pessoas então não é aglomeração né antes que alguém diga ah vamos aglomerar tudo em Porto Alegre vamos voltar tudo com Covid não vai fazer batuque né não vai ser procurado então tá bom então mais alguma coisa Henrique em relação a isso ah eu acho que faltou dizer faltou dizer uma coisa também aqui olhando aqui a minha lixinha aqui de tarefas né o pai Mozart vai dar também logicamente livre e espontânea vontade com todo amor e carinho com todo zelo e respeito vai dar também a torta parabéns no final da live né então ah que bacana é aquela coisa a pessoa quando é generosa ela dá livre e espontânea vontade tu sabe como é que funciona assim né livre e espontânea dá tanta coisa gente eu vou falar livre e espontânea pressão do pai Kleber não não ele dele partiu dele vocês não acreditam partiu dele ai Deus você não vê a cara de Kleber a gente passa uma volta pode parar não pode levar já vai ter uma a gente sai do bairro Sarandim canta parabéns é novo aí São Leopoldo então tá bom então tá bom até porque eu só prometo vai ter um churrasco vai ter um churrasco Henrique com 200 litros de chopp não que barbaridade aí vai ter aglomeração aí vai ter aglomeração não não vai ter nem lá eu vou sair a pé eu vou sair a pé não vai ter aquela costela minga e deu né tá bom e uns 5 latão de skin não vou levar a Glacial então e dar a Guaravita pra todo mundo então gente mais ou menos é isso que nós estamos preparando para o próximo domingo e nós queremos que vocês nos ajudem a trazer público a página está chegando a 22 mil seguidores e uma coisa que é muito importante que nos orgulha muito que essas 22 mil pessoas Henrique caiu caiu curtiram comentam e seguem a página e nós nunca precisamos comprar um seguidor sequer né o Henrique tá voltando aqui aqui voltou caiu tadinho o que que foi que aconteceu com o bebê gente apertei o botão errada a mãe Eliane a mãe Eliane colocou ela ai ó o chão tinha que estragar minha vida não adianta olha só ela botou ali vimos o que cada um irá contribuir mas o pai Kleber irá contribuir com o que e agora eu estou dando quatro agendas né permanentes tá bom te mostra o recibo do Pix aqui que eu fiz me comenta mais vai fala fala então tá bom churrasquinho de gato posso dar um gato posso dar um gato eu só escolhi aqui em casa eu tô andando aqui de outra coisa acho que o Henrique caiu que falou assim que print é esse pá caiu a internet então assim ai eu vou levar esse print pra minha vida meu amor ela até foi se deitar aguarde quando a mulher deita meu filho coisa tá esperando vai acabar eu só não não mas eu não só não sei porquê ela foi deitar e o sofá já tá com uma coberta e o travesseiro ainda é boa gente se é comigo já não tinha nada disso essa noite vai ser fria Henrique essa noite vai ser eu não sei porquê eu não entendi mas nem perguntei tô na live que nem perguntei você não pode falar né não pode falar então vixe que dado tá acontecendo tá tudo maravilhoso isso então eu vou dar quatro agendas permanentes sabe quanto eu paguei essas agendas ninguém quer saber quanto tu pagou eu não tenho nenhuma aqui quatro agendas permanente tá aí uma pra cá ali ó ali ó ali ó tá aí a minha eu não tenho caneca não tenho agenda não tenho camisa não tenho nada eu não tenho nada pai eu tô igual a você não tem nada ninguém me manda nada ninguém me manda nem uma carta me insultando esse povo manda mas tem nada não essa que o Henrique tá aí né é essa caneca no caso e a agenda no caso né então tá bom então mas gente não é a que ele tá tomando a que ele tá tomando é dele tá bom essa aí é dele não vou dar a minha não 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 é ousada tá bom se quiser a minha eu passo o piso não é reciclada não 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 toda babada pai Cristiano vai dar um jogo de gude pra nós também pai Cristiano ó o pai Cristiano tá ali ó botou ali ó ah vamos ver se a mãe ah ó a mãe Nayá botou boa noite cheguei falaram em presentes ó a mãe Nayá nós tava falando agora aqui a sua benção minha mãe tá falando da parte da do que aceitamos com a senhora né e com o igual a criança igual a criança igual a criança ó e e e meu irmão de cabeça vai dar o que gente o pai de todos aqui da parte o pai de todos esquece tá pedindo demais né fazer aniversário ele já não tá nem na live já pra não se tá pedindo tá pedindo demais né né ele vai dar uma vida pra cada um pra cada um cuidar da sua vida pode notar na tua lista aí que o pai Cristiano Lotomi deu mais um jogo de gude completo com ele ó perfeito então tá bom então pai Luís tem que dar jogo de búzio pra todo mundo também ele vai dar uma proche de 4 pé ele vai dar uma proche de 4 pé pra mim pra mim pra mim sim olha gente tô precisando de faca hein tô precisando de faca hein tem vendendo faqueiro tem vendendo faqueiro aí eu tenho eu consigo umas facas aqui se quiser é sim então essa homenagem pra mãe que nós vamos fazer com o Doduar que nós planejamos com a mãe Nayar no final da live como eu tava falando antes é uma forma de homenagear os orixás do ano né mãe Emanjá e pai Oxalá a casa de mãe Emanjá onde nós vamos estar que na verdade se fosse na casa do pai Fabiano era a mesma coisa não ia mudar nada no caso mesma coisa Emanjá e Oxalá e Emanjá isso então e também uma forma de homenagear agradecer a todos aqueles que nos apoiam e nos motivaram a seguir e a continuar com essa homenagem a mãe Nayar e ao grupo Doduar parceiro nosso de tantas lives aqui nesse ano que é quando precisei a mãe Nayar prontamente sempre nos ajudou sempre esteve aqui nos apoiando ou ela ou o grupo ou os dois até né muitas vezes os dois tá bom anotou aí o pai Fabiano o Cristiano deu mais um jogo de burra já anotei aqui o Alex muda de um Cristiano o Alex muda de um para oito ou para dez Alex como é que é travou a internet dele dez eu vou dar três dois vou dar dois dois tapas dois tapas na minha cara é isso é vamos falar outra coisa porque o horário não permite tá o pai Fabiano o senhor falou o que mais de brinde ali anota aí é um jogo de busos completo uma semijóia e uma carteira feminina achei que ia dar um burrito de quatro pé aí eu ia deitar aí na sua casa quem ia ir era eu sou da mesma nação já não ia mudar nada tô em casa tudo junto misturado da mesma família já tô em casa já sim sim a Dana Silveira Silveira ela falou assim eu pensei que o pai Mozart ia fazer um programa de heranças afro todos os domingos não vai Dana infelizmente todos os domingos tô eu aqui e cada vez uma pessoa diferente passa por aqui eu tenho um trato com o pai Mozart né um trato de cavaleiros que um domingo por mês eu faço uma live com ele tá bom hoje o pai Mozart está lá com o pai Saúl na voz da Umbanda que deve estar terminando já o pai Mozart está hoje com o pai Saúl na voz da Umbanda em Caxias então um domingo por mês até porque assim a agenda dele não tem como ele vir todo domingo e eu ofereci pra ele um programa pra ele semanal aqui na página seria toda sexta-feira né Henrique depois nós oferecemos pra ele mas ele não aceitou por causa da agenda dele tá bom mas obrigado pelo teu comentário Dana eu vi aqui que você não compartilhou nossa live você não é compartilhadora é tem compartilhadora é a pessoa a pessoa dando cor é não aquela coisa vamos compartilhar e vamos nos ajudar aqui né então gente da minha parte é isso aí alguma consideração quarta-feira tem o que gente quarta-feira lá em casa lá na minha página nas duas páginas é aqui e lá vamos fazer nas duas páginas quinta-feira quinta-feira ainda estão aí no programa ou quem já me excluiu já me mandaram não no fim de feira bate teu cartão ali a Nádia de Lima perguntou pai Kleber quem vai oferecer o bolo de aniversário o bolo de aniversário ficou no pacote do pai Mozart ele ofereceu o bolo como eu disse antes né e aí mais prático pra nós pra nós vamos precisar também tá carregando o bolo pra lá e pra cá coisa e tal ou dependendo da entrega né então pai Mozart de manjar vai dar o bolo mas se quiser a Neida se ela quiser mandar um bolo eu passo o endereço pra ela se ela quiser então tá bom na verdade ele não vai dar o bolo ele vai dar o bolo os salgadinhos os quitutes os comes e os bebes tá então não precisa fazer nada aqui em casa depois é aqui não é recalcado já leva os potes de sorvete uma coisa uma coisa outra coisa é um petisco ah mas você vai comer um monte de coisa lá não vou ter petite eu gosto de churrasco não é não é feijão lá pra encher barriga não é feijão pra encher barriga é é fala pra ele fazer um padê dá padê pra ele farinha e verdeira enche ó eu vou oferecer um churrasco pro pessoal aqui bem tranquilo aí o meu ex chega se fizer um padê não gente a minha já vai pela boca gente pelo amor de Deus espera eu ir pro Rio Grande do Sul pra fazer negócio de churrasco se chegar e não tiver nada pra eu comer gente vai ter galinha vai ter a gente faz galeta 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 você não sabe da sua cara perturbado eu já aqui em casa pode ter certeza que tu não vai comer galeta tá aqui em casa tu não vai comer galeta eu vou comer o que? carne né carne adoro carne ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe quem? sim salsichão salsichão aquela que a gente trouxe lá daquele lugar gente olha quando eu chegar no Rio Grande do Sul vou perturbar tanto o anjo guardo de Henrique que ele vai querer mudar de nação vou eu vou trazer eu vou fazer eu vou fazer ele eu vou fazer ele corrido né eu vou eu vou eu vou eu vou iniciar ele pra irá eu vou eu vou eu vou iniciar ele no caromblé vai ser meu primeiro filho vai ser meu primeiro filho eu vou estar ali presente pra estar todos os banheiros a botão de passar o zé borra levar pra cachoeira pra praia vai querer dar pra irá pra irá pra irá aparar 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 todo aparar tudo aparar vou fazer ele de logo um é der vou te fazer ele de logo um é der seis meses seis meses aí eu chumaré aí eu chumaré então gente da minha parte é isso vai Fabiano vamos lá não tudo certo despedi de todos que acompanharam a live ah tá acabando desejamos ver se ele de cima tá acabando querem continuar eu continuo eu continuo eu por mim não quero ir embora já preciso vamos embora já jantou aí enquanto a gente tava falando já tem nada meu sanduíche tá aqui ainda gente e o Jorge cadê o Jorge que eu não vi ah sei lá o Jorge o Jorge tá aqui não o Jorge o Jorge não tem nem roupa azedou azedou uma coisa é que ele não jantou ainda por isso o Jorge olha ainda quero estar numa live com o Kleber e que os gatos dele se fazer uma revolução voar tudo em cima deles eu fiquei 300 mil gatos na casa dele o Jorge e ele fica todo sabe aquele filme do 101 Dalma os gatos tudo voando em cima dele como se ele fosse com ela sabe que a primeira live a primeira live que eu fiz com o Luiz a primeira live que eu falei com o Luiz tranquilo falando quando eu vi pulou um gato não sei da onde pulou não tem gato não sei da onde não sei da onde não sei da onde não sei da onde eu queria morrer Deus, eu li não só por Deus gente, tá acabando essa live o Jorge eu estou aqui e ele tinha falado antes Henrique eu tô aqui Jorge meu querido Jorge já acabou essa live ainda não se eu tirar esse detecta me apertando calma e as considerações finais vamos lá e convida a galera convida o Silvio de Santo convida os amigos convida todo mundo para a live domingo claro lembrando todo mundo domingo a live de adversário da página sempre falando sobre a minha gratidão que eu tenho pela página da herança o convite que eu recebi do pai Luiz e para mim sempre foi muito gratificante estou agradecendo a página heranças fazer parte dessa família desejar a todo mundo uma boa semana uma semana de clareza de bastante saúde que todo mundo possa ter o seu ganha-pão o seu trabalho e um esplendoroso axé a todos isso aí o pai Fabiano falou uma coisa que nós esquecemos de falar Henrique nós somos gratos a cada um de vocês os senhores que estão aqui e os demais que já passaram por aqui na frente dessa dessa câmera dessa câmera aqui na página cederam o tempo cederam o conhecimento cederam e cedem seu tempo seu conhecimento dividem conosco aqui e criam o conteúdo que as pessoas curtem comentam e compartilham então assim nós temos muitos agradecimentos a fazer e o pai Fabiano ele faz parte dessa família o Alex faz parte dessa família eu faço parte da família porque o pai e a mãe é o Luiz e o Henrique nós somos tudo agregados vemos tudo depois eu não sei quem é o pai e a mãe não faz pergunta difícil é dele eu tenho pai a página do herança não tem preconceitos a página do herança foi parida por dois pais olha aí são dois pais já começa aí né viu só só um pouquinho antes de encerrar eu queria eu tava esperando essa live porque eu sou paciencioso como bom filho do pai os relógios os relógios que tava o Henrique que tava o Luiz também não ganhei desses aí né não acredito até isso eu tô esperando pai Fabiano há exatamente um ano que assine minha carteira de trabalho tinha direito a férias já e nada nada quando eu toco o assunto a gente só dá férias quando vence a segunda isso aí é um direito a ser dado pela empresa e se bater as duas junto você paga a terceira um mês antes um mês antes a gente já tem tudo esquematizado meu velho dois meses antes a gente começa a organizar que relógio é esse por favor que eu não sei de relógio viu as fotos no face mas o pai Fabiano o hidrômetro ele deu um zoom no zoom relógio de ouro ele deu um zoom no zoom não eles tiraram as fotos mostrando o relógio assim eu particularmente eu nem considero eu nem considero parece que é só aquilo ali é um hidrômetro não tem o hidrômetro aqui né aqui é o hidrômetro gente não sei nem como é que tem força pra levantar a mão pra bater a mão fica caída olha daqui a pouco vão dizer ó estão ganhando dinheiro da página estão tudo vamos fazer uma CPI na página aqui né CPI da macumba sabe Fabiano eu levei assim ó acho que eu levei seis meses pra ganhar a primeira camiseta do Heranças e é a única que eu tenho três minutos bom eu até agora não ganhei nada vamos ver vamos ver vamos ver domingo que vem de repente já quatro todo mundo vai ganhar presente vai ganhar coisa todo mundo é muita gente eu quero nomes o Alex a gente vai enviar pra ele eu quero que eu não posso falar eu não falo eu não falo o nome eu já falo que eu não tenho problema que eu não moro aí mesmo qualquer coisa o pau come no ombro de vocês eu tô aqui fora isso que eu não tô nem aí eu faço a maluca me falei não sei tava incorporada gente mas eu também posso falar eu tenho uma foto dele incorporada aqui pra mandar pra vocês depois no privado de quem? tem que mandar manda manda a foto de quem? eu vou mandar a foto é ontem eu mandei pra ele a foto que a minha combageira recebeu eu dei pra ela ontem vamos ver eu já tava aqui foto minha é, vou mandar umas fotos também no grupo lá para é a foto que vocês querem ó gente porque que eu fico sem cobertor mesmo né ah meu Deus vai dormir vai dormir vai dormir de cueca lá do lado de fora deixa eu falar agora eu posso falar tá vendo o teu pai Alex vai, vai Alex vai não, eu já tô aqui na página tem o que? quanto tempo Cléber? é que eu não lembro acho que os seis meses já que você está na página faz vinte dias vinte dias? como assim vinte dias? vinte dias porque antes você só participava da página agora eu sou o que? não eu sou o que? mesmo dia 18 de janeiro você está na página então, Caçamba então seis meses que eu tô nessa bagaça que me chamaram aqui pra fazer essas coisas que eu entramos juntos eu e o pai Alex se eu não me engano é, falou assim chama aquela beija maluca lá do Rio de Janeiro que ele vai fazer gracinha porque todo mundo aqui é muito sério mas agora falando sério mesmo eu sempre agradeço mesmo e até quando eu tô fazendo live na minha página eu falo muito né hoje, de novo né durante que eu tava com minha família de edição e eu falando que o porquê que eu agradeço de vocês terem me convidado pra participar do Heranças porque eu abracei eu falo isso mesmo sem vergonha de dizer e hoje eu tava dando um pouco de uma aula de tudo que eu aprendi nesses últimos meses com vocês né eu fiz entrevista com a grande né pessoas aí do Rio Grande do Sul pai Fabiano mãe Nayar pai Moza não consegui ainda pegar o Norton ainda de jeito Henrique eu peguei junto com o Luiz mas o Henrique ficou com medo que o Luiz ia dar cada vez que ele falou é mas eu fico muito feliz de estar aprendendo cada dia mais né essa cultura realmente do Sul que eu vejo que é uma cultura muito realmente bonita que tem fé que tem respeito né não é essa bagunça que a gente aqui no Rio de Janeiro sempre vê em algum desses grupos de veto de marmotaio e tudo mais e que eu vejo que vocês são realmente pessoas dignas né de louvar e enaltecer a cultura do orixá do amor ao orixá e eu ter sido privilegiado né ter sido convidado por mais que eu faça brincadeiras né até demais eu peguei um carinho agarrei como a gente diz aqui um carinho muito grande por Kleber né mas pelo respeito agora do momento né de ser o pai Kleber pai Fabiano pai Henrique né eu fico muito orgulhoso de estar aqui e participando desse um ano né então é uma contribuição eu fico contente de estar levando também um conhecimento da parte do Calomblé nem tudo de fundamento que realmente não cabe mas de uma forma de brincadeira que eu sou assim mesmo né vocês vão ter espero que a gente vá ter essa oportunidade de se conhecer pessoalmente eu sou isso aqui mesmo eu não tenho duas caras é lógico não tinha que ter um amor mesmo ninguém vai ver minha cara mas né obrigado 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 a vocês que me deram essa chance de estar aqui e quando eu chegar na casa de Kleber né se ele me der a galinha eu vou adotar pela cara dele porque eu não sou nem chegada na galinha né vou comer por uma questão de educação é por isso que eu vou ter a Iked a Iked a Iked Márcia tá aí dá boa noite pra ela tá ali dando boa noite pra você e coisa e tal pede aí Iked de Oxalá Márcia de Oxalá Ah minha mãe sua benção ela é aqui perto do meu barracão gente ela que confeccionou minhas primeiras roupas porque eu sempre fui coitadinho né não tinha roupa nada e ela fez com todo carinho todo amor eu ainda vou fazer minha sessão de fotos sua benção minha mãe ela e ela inclusive ela criou um perfil né dos fãs do Alex Otan lá no Instagram então eu tenho uma gratidão enorme aliás gente eu tenho que só agradecer né as pessoas que me acompanham me seguem sempre estão me incentivando né e eu consegui muitos seguidores também aí do Rio Grande do Sul pessoas que realmente têm um profundo respeito por mim eu só tenho que agradecer eu não tenho que nada a reclamar eu né eu acredito que meu orixá tenha me dado essa luz como todo mundo fala de eu poder estar aqui me expressando brincando com todo mundo tá Henrique eu sempre brinco te fico te perturbando mas é a gente só brinca e perturba daquelas pessoas que a gente gosta Fabiano também é uma delícia só pra gostar tá tão frio aqui pra dormir no sofá hoje se empenhou também esse é detalhe esse é detalhe tá bom Alex você preenche a página você deu vida essa página você dá aquela coisa do pensou falou e é isso quando a gente fez o convite pra você você foi assim ó 10 mil e você eu fego eu fego de coração abraçou abraçou a página então você não tem que se sentir aqui um estranho você é da página você assim o pai Fabiano também mas você no caso que tá lá no outro estado longe daqui não conhece a nossa cultura não conhece a nossa os dogmas do batuque gaúcho e antes mesmo de vir pra página sempre defendeu a nossa fé a nossa religião sem nos conhecer nos conhecendo então é obrigado a defender lógico se me der a camisa e uma caneca eu vou defender muito mais o Henrique vai mandar aquela que ele tá tomando café pra ti aí não precisa nem lavar vou tirar essa camiseta mesmo aqui e vou te mandar essa mesmo aí manda com esses cheiros cheiros de bofa é tudo ah não desculpa gente eu sou hétero você Agnaldo você que é gay como é que é Agnaldo não sou gay não desculpa achei que você era pintosa ai ela não tá nem aqui pra se defender vocês dois hein nossa eu tô almoçar o que é que eu penso com os machidores vai lá gente ah bom gente então vamos mudar cadido meu gatinho vai dormir hoje no chão gente da cozinha é tô olhando pro sofá ali já olhando fala pra mãe fala assim fala assim fala assim olha o Alex fala assim mãe não é nada trata bem não é nada disso não teve nada demais teve nada demais mesmo gente ela só vai querer ver esse sprint não mas eu vou mandar depois inclusive eu dei zoom falei não tem nada demais ali gente eu dando zoom não dava nada demais ela é melhor nem passar é melhor nem ir na casa de Henrique pra tomar surra ela vai dar dois ela é de manjar né não já vou te dizer ela é de manjar e a mãe dela é de demun né parabéns parabéns pra ti é então é é manjar ainda consigo sustentar que é meu segundo santo né tem bom né minha velha já sabe né o que ela tem nos pés né e ela tá ali assistindo coitada coitada ela fingiu que foi dormir só pra saber sim bom gente acabou essa live gente olha lá vem olha lá quem comentou lá olha quem comentou lá ah sim viu eu falei eu tava defendendo ela aqui viu tu queimando eu defendendo vai lá ninguém tá queimando não gente tá queimando ela Henrique Henrique vai sortear dois prints dois nudes dois nudes ui gente aquela a live caia devia se levar pro espaço é não 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 a cueca era quase igual não faço nem ideia da cor da cueca do Fred Kruger era o Fred Kruger todinho gente era uma coisa absurda vai frente vai frente é vem do meu sonho trazer um pesadelo deixa eu terminar deixa eu vou acabar com a live encerrou encerra a live Henrique pelo amor de Deus bom meus queridos eu agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente todo esse tempo muita gente vai discordar muita gente vai discordar algumas coisas que a gente falou aqui né mas a gente não está aqui pra a gente não pode agradar a todo mundo né ninguém pode agradar a todo mundo então cada um tem a sua opinião acho que o mínimo que tem que existir é respeito né a gente respeita a opinião de cada um e essa essa live de hoje cada um teve a sua opinião aqui e falou aquilo que acha melhor né a gente agradece a todo mundo que compartilha que curte a live que chama os amigos que não podemos dizer perde um pouquinho do seu tempo né pra entrar na página olhar lá curtir compartilhar com os amigos marcar alguns amigos em algumas postagens então a gente é muito grato a vocês por isso assim como os nossos colaboradores a gente é imensamente grato a todos vocês tantos os que estão presentes conosco aqui e aqueles que já passaram por aqui também como o pai Kleber falou trazendo um pouco de conhecimento trazendo um pouco do seu fundamento falando um pouco de história falando então a gente é imensamente grato a vocês por isso e nesse agora no dia 4 a gente vai falar de todos vocês que passaram por aqui e também aqueles que estão aqui né que muitas vezes como o pai Fabiano faz o a live dele nas terças perde um pouquinho de tempo dele pra estar aqui falando com vocês né muitas vezes jogando buzo ali falando o pai Alex também ali então a gente é imensamente grato a vocês por isso quando eu e o Luiz a gente conversou fazer a página né a gente não sabia que ia ser tanto assim ia ser tanta a gente ia envolver tanta gente assim né que ia perder um pouquinho de seu tempo pra vir falar fazer live né então a gente é imensamente grato a vocês por isso então a todos os nossos seguidores também agradece muito obrigado que todos tenham uma boa semana uma boa noite a todos e a gente também como essa live de hoje aí na personalizados a gente agradece também com essa parceria fortíssima que a gente tá agora então quem quiser também chama lá no WhatsApp deles lá que é 98041 6515 chama eles eles tem conjunto tem caneca fazem eles fazem de tudo então chama eles lá no WhatsApp fala que viram aqui na no Heranças e vocês vão ter 10% de desconto tá pagando a vista pessoal uma boa noite um beijo pra vocês e até semana que vem isso aí presentes aqui na live aqui ó a mãe Lourdes e a Renata Nunes ambas ganharam os últimos brindes aqui na página aqui que já foram despachados pelo correio mas devem estar chegando na casa de vocês das senhoras no caso ou amanhã ou terça-feira então a Renata Nunes foi a ganhadora junto com a mãe Lourdes foi pra Caxias do Sul e pra São Gabriel não chegou ainda porque o trânsito do correio mas já está despachado no correio e deve chegar entre amanhã ou terça-feira tá bom outra questão assim ó gente então amanhã pai Michael e pai Ricardo na fé pelo Axé às 20 horas terça-feira pai Fabiano com elevando o Axé também às 20 horas quarta-feira em parceria simultaneamente nas duas páginas aqui no Heranças e lá no Alex Jotã Sincero vamos falar sobre tabu sorofobia na quinta-feira Alex Jotã super sincero jogando álcool nas pessoas e botando fogo aqui na página tranquilamente e no sábado no domingo todos nós se não tudo junto todos em qual da página vamos estar fazendo essa live especial esse um ano do Heranças Afro e a gente vai contar sábado no próximo domingo algumas coisas que nós conseguimos fazer aqui algumas coisas que nós conseguimos reunir não só aos domingos mas o que foi feito por todos os outros apresentadores vamos usar essa palavra e colaboradores aqui do Heranças então nós vamos fazer ficamos quatro dias né Henrique montando a pauta né pense numa pauta que assim fazer tudo caber em duas horas e meia não deu né resumindo resumindo ficou em três horas vamos tentar diminuir como são muitos prêmios também vai ser complicado fazer em menos tempo mas vamos tentar fazer no menor tempo possível tudo o que a gente pretende fazer então curtam a nossa página venham para o Heranças chamem os amigos chamem os inimigos chama todo mundo vem curtir como disse um amigo meu ontem quem mais nos assiste não é os amigos quem curte comenta e compartilha são os amigos mas quem mais nos assiste são os inimigos então chama eles para cá de uma vez já ficam aqui mesmo já curte a página estão aí mesmo né porque os amigos são os maiores nossos maiores fãs são nossos inimigos é porque você no caso que já estão aqui vocês curtem comentam nós sabemos um por um de quem são então já que os inimigos já fazem isso vem peranças também né né curte lá compartilha se quiser comentar comenta vai ser respondido também não tem problema então então tá bom e para o mês que vem vamos começar o mês com essa live e depois vamos preparar um mês super especial porque mês que vem tem capoeira gospel capoeira gospel capoeira gospel aqui no Rio tem uma carajé gospel isso aqui é o que e com a capoeira gospel nós vamos chutar a bola e os outros temas que vão vir atrás vão ser todos voltados nesse roubo da nossa cultura pelos evangélicos mês passado mês que vem vai ser o mês de jogar pedra em evangélico tá bom então viu só a minha parte tá bom a minha parte tá bom boa noite a todo mundo que ficou aí todo esse tempo é pra ser uma hora deu quase duas né a gente se alastra né a gente não sabe se controlar não adianta a gente chegou ao mundo mas é isso aí então tá bom gente um forte abraço a todos o Alex quer comer o x dele ele já esfriou não gente eu não quero pra comer nada eu preciso fazer o xuxi você tem idade pra usar aqueles dictórios de enfermaria pra pagar você já tem idade pra isso eu não sou dessa idade eu vou anotar mais isso de novo aqui ó a lixa vai tá grande ó tô só anotando então tá bom gente eu retorno na quarta-feira Fabiana retorno na terça e bença 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 meus irmãos bença sua bença a todos meus irmãos beijo fiquem aí não fujam tá bom agora a gente vai já bença o pai nossa flores chás nos abençoe meu irmão não tem não tem não tem educação de acerto quando a pessoa pede a bença eu e o que ele quer com aquilo ali beijo tchau gente beijo gente obrigado beijo tchau beijo tchau 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 tchau